vou fazer a montagem para você ver alguma coisa que vai analisar o seguinte é isso aqui se você tirou ela fora aqui ó aqui dentro trabalha uma mola um sistema de mola com pina aqui ó mas tem que analisar isso aí certo se ela sair fora por exemplo não saiu então não vou mexer certo a mola vou fazer a montagem da mola não tem segredo nenhum se ela tiver na medida né que se tiver fora igual falei senão fora da medida não dá certo não só que na primeira ponta agora aqui ó essa peça assim aqui nessa nessa posição porque aqui aqui a nossa posição mesmo a segunda parte aqui começa a ligar logo lá dentro já guiou então certo oi só tem que colocar aqui a lava que segura ela coloca um pouquinho aqui ó ela alivia para baixo eu dou uma pancadinha ela já entra aqui ó ela alivia para baixo ficou bem na pontinha aqui ó ela levou para baixo eu dou uma pancadinha que ela entra agora tem que ficar atento aqui ó ó ó o número 9 ela começa a contar aberto ela começa a contar do 9 tá vendo então você pode eu ponhar um pouquinho depois do 9 esse é difícil conseguir primeira eu colocar um pouquinho depois do 9 e e e aí a própria lava que ela tem que tá levinha aqui viu você fica muito com muito apertado aí ó essa minha mesmo não deu certo eu tenho que desmontar de novo ela passou do e aí eu vou e coloco aqui regula um pouquinho aqui deixando pra cá um pouquinho para dar certo e pronto certo em segredo não vai igual falei você tem que ter a medida isso não ó às vezes a lateral ficou um pouquinho tem que analisar isso aí tem que ter a medida que 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 tem que ter a medida